Oi e aí beleza fiz um pedal board com a porta de de armário aí não satisfeito porque vai chegar mais dois pedais aí eu cara tem que fazer um pedal board diferente aqui ele vamos ver no detalhe e aí e no detalhe seguinte eu peguei o antigo pedal board cortei a detalhe não tá finalizada essas madeirinhas aqui vieram no móvel que eu comprei aqui para casa aí a bateria fraca e aí o seguinte cortei aqui ó então posicionando para ver como é que fica como eu não tenho um fonte ainda né aí o que é que eu fiz eu uso um filtro de linha aqui ó deixa iluminar aí meu filtro de linha aqui embaixo encaixe ele aqui embaixo né aí o detalhe é que eu não vou deixar ele assim essa aparência da galera que curte essa aparência aí mas eu não curto muito não aí o que eu vou fazer eu tenho essa mão aqui ó foi comprado essa mão preta ó e aí e eu vou colocar aqui em cima e aí e onde tem esses esses espaços aqui para pôr e não para pôr os fios né passar os fios eu vou colocar a manta aqui toda por cima né aí onde tem esses espaços aqui eu vou passar só um corte no estilete pequeno corte para o cabo vir aqui por baixo e ficar meio que invisível né eu tenho um tubo e overdrive distorcio e gtech louca vibrou berengue distorcio digitec hotred nos agente da ruvin o phaser né da berengue eu tenho um digital delay cara eu gosto desse daqui esse eu gosto demais e eu uso na caixinha aqui um drive que tem na caixinha é como se fosse um segundo estágio de drive que aí amanhã então por isso cai aqui aí depois entra com o wave que eu tô mais de mês esperando com o wave vai ficar aqui então vamos lá né vamos colocar aquela mantinha ali partiu vamos aqui outro dia vamos colocar os garotinhos ali né já colocamos velcos agora vamos colocar a manta ali partiu hein e aí e aí e aí e aí e aí beleza passada a cola é o seguinte vou fazer dessa maneira vou colocar o pedal direto no tecido né e aí e aí eu vou cortar né e deixando bem muita sobra e aí e aí e aí Pronto, agora a gente vai passar aqui a cola nesses lugares aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar um pequeno corte aqui e depois fazer essa partezinha. Partiu. Olha só, cara. E aí, vamos lá, né? E aí, amigão. Ficou só soltando. Pra ajudar a colar, coloquei esse fixo-fio. Vou colocar aqui também, ó. Quando ele terminar de colar, eu vou lá e tiro. E aí, amigão. Terminado, hein? Agora é só posicionar os pedais, né? Prontinho, finalizado. Olha aí. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? É isso aí. Valeu!